o o a O que vocês estão atleti por aqui? O que vocês estão estão atletas? Olha, olha o que eu estou. Olha a gente já está no meu amor. Tô aqui pra ver. É isso aí. por que isso não actions? once a noite o que foi pra isso? ב v v v v v v v Olha esse vídeo aqui E aí O que é isso? Ele tem que ser 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 Ok Ok Pegم a��jada ou por cena A verdade é só claro rapto, disso tudo Rape de bicicermen ideia Essa se zumirvelop-ha Sim, deu o meetings Traux! Um misunderstood Incomilibram Um adesso que vai dar Ou Downtown Porque Inусfir45 O que você acha que é muito bom? Tem um grande de que não conhece as pessoas ou não conhecem o que quiser. Eles conhecem que eles são muito importantes. Mas conhecem que eles são muito ruins. Por que? Wow! 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 Máximus... Ne Máximus era? Máximus era Máximus? Máximus! Metro! Freakers! Aaaaaaaah Chefe! Máximus! 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 Não sei se não me engano. Acum ele. Abaí, não, 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 não. Olum, tanda lá, não, 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 não. E aí, não, 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 não.